FETO é papel importante durante o processo de desenvolvimento nacional. O ministro da Educação e da Juventude no Desporto Armindo Maia para jornalista Sir Hateten e a Conferência Nacional de Colia Conabaluta Ramoto atua menos no ralá com violência para a FETO, no ralá de liderança FETO e a escola. Bom, o objetivo da Conferência Nacional de Colia Conabaluta Ramoto é o tópico geral, o ensino que a gente vai ler a Mons e a força de liderança FETO, no rio é contexto de liderança FETO e escola. E o ensino que a gente precisa matar e batida violência. Nemos reconhecer que o tempo todo é sempre idêntico com o MNB em uma deit, mas com a globalização do sistema de educação avançado. O FETO é direito à reta educação de serviços no seu liderança. A menos o ramo de violência é sobre o FETO, o NBD, e a escola, e a UMA, e a sociedade de tomate. E o que tem que promove a participação do FETO, e a processo de violência do FETO, e a processo de violência do FETO. E a Ruma não é que a sociedade tradicional, que a Tocira tem que ir à cozinha deit, a rei uma deit, a rei uma deit, a rei uma deit, a rei uma deit, É um rá que a gente é o jornalista, porque a gente é um exemplo para que a mentalidade Itenia tomou. Itenia pronto. Então, o que você tem que ira para o FETO, isso tudo, se diria que o FETO tem que ira para o FETO, tem que ira para o FETO, FETO, vem a rei uma deit... Entretanto, o embaixador Austrália e Timor-Leste, Peter Robert Won-Moss, até tem. Lihus e Programa de Desenvolvimento e Educação. O governo Austrália suporta a igualdade de gênero no promover feto e a reeducação. Agora, hoje, Lihus e Programa PSD e a área de educação promove feto e a área de educação. A minha Austrália mostra a serviço e a área de educação, por exemplo, o Lihus e Programa Nabilan, a ato a solução para a violência, peto ou não a barrexera. Agora, há 16 dias de acção e é tempo para a serviço com o governo Timor-Leste, para a serviço e ato a promover importância, igualdade de gênero no respeito, feto-se e não a barrexera. Tanto é o canal importante para o desenvolvimento e o canal importante para o Timor-Leste. No futuro, a Austrália se continua a serviço e a área de educação. Tanto é o canal importante para o Timor-Leste e o futuro. O Feto é o canal importante para o desenvolvimento na Austrália. A cara continua a empoderar a feto-se e a Timor-Leste. Tanto é o canal importante para o Timor-Leste e o desenvolvimento. Nia reconhece feto-se para que o Timor-Leste se deu pronto sem o canal importante e a área de educação. Especial sai diretor da escola. Tua herdados feto e o município nebecar posição diretor da escola. E o município em Liu, e a porcento sanulorra sinhado, e a porcento alunulorra sinhen. E o município em Naro feto porcento alunulorra sinrua, e a porcento alunulorra sincia. E o município em Liu, e a porcento alunulorra sinhado. Mã na tuto feto porcento sanulorra sinhado, man e porcento alunulorra sinheto. Mã no fai feto porcento sanulorra sinhado, man e porcento alunulorra sinhen. No vigueque feto porcento hat, man e porcento sanulorra sinhen. Reportaz en TVE. Obrigada.